O Pelota chegou aqui, o Pelota, o palhaço Pelota, ele tinha círculo e tal, depois ele veio pra cá. Chegou aqui nesse lugar e fez assim, ó, talvez você tinha ido embora, né? Aí falou assim, você sabe por que o nome dele é Pelota? Ele tem uma Pelota deste tamanho assim, ó!